E aí, beleza? Fala, Canissão, tudo bem, cara? Como é que tá? Você tá aí? Já tô te filmando aqui, cara. Nossos segredos, assim, para passar para as outras? É exatamente isso, queremos saber qual que é o teu equipamento, cara. Cara, você não vai meter um agradecimento. Um agradecimento? Eu vou preferir espécie. Então, eu vou falar dos meus baixos, que é uma coisa que a gente tava até comentando aqui. Isso aqui é um Tajima TBM4. Aí vai aquela, né? Standard? Será? Tchã, 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 tchã. Não é standard. Não é? Não é standard. Ele tem um pré e os captadores também são alterados. Não posso contar para você qual que é, porque é a minha receita e descubra a sua, Aura Bolas. É basicamente um instrumento estoque. Esse instrumento é muito interessante, porque eu vi o Zaganini fazendo, eles têm uma câmera de ressonância. Então, aqui nessa parte onde tem o corpo, são vários desenhos, vários formatos e depois vem a placa por cima. Então, ele privilegia algumas frequências, assim. Então, é um baixo que ele tem um timbre muito pessoal e ele não perde. Você vê que todas as notas, elas têm mais ou menos a mesma pegada. Não tem uma... Sabe, normalmente você sempre tem uma dificuldade para acertar. E isso aqui que é o legal nele, a parte da ressonância. E a minha receita são os captadores e o pré, né? É uma coisa que vale a pena dar uma fuçada. A própria Tajima, que mexeu na parte elétrica dele. Mas é uma receita secreta. Não dá nenhuma pista aí para a gente? Posso falar assim, rapidamente, assim? Sem madanca! Mas é aquela coisa assim, só... Sem madanca! E os outros baixos, são todos? Não, então, todos. Vamos lá dar uma olhada. Meu set, como você pode ver, ele é totalmente nacional. Minhas caixas são a versão brasileira, né? Da Classic, de 8x10 da Ampeg, mas as especificações são basicamente as mesmas, mas feitas com os alto-falantes top-end da época, né? Hoje em dia você não encontra mais, só... Só lá fora. Que não fabrica mais no Brasil. Ou seja, hoje em dia já é... Como dizem, já foi outsourcing. Já está sendo fabricado no Japão. No Japão não, na China. Esses são os meus amplificadores. Também é o... MW 1600. Um para cada caixa. Show! Bacana! Potente para caceta! Sim! Isso aqui... Bulletproof! É o... Valvular do brasileiro, né? Hoje em dia também não fazem mais... Isso é uma... Eu acho que o modelo atual agora fabrica na China. Acho que não tem nem mais de válvula. Esse é um modelo bastante vintage. Ele foi feito... Quanto tempo você tem ele? Esse já há mais de 10 anos. E onde você descolou ele? A gente tem parceria com a Meteoro já faz um bom tempo já. Isso aqui eu considero esse equipamento... Cara, é o top nacional. Não existe nenhum equipamento nacional com essa... Com essa... Com esse high-end. Sacou? Meu pedal de... De afinação que está aqui agora. Não sei porque. Porque ele era para estar lá na frente. E... Isso é um Boss. É um Boss. Clássico. Clássico. Esse foi na última viagem. Eu achei numa lojinha e... Já peguei na hora. Esse aqui... Eu gravei o... O cantiga de garagem nesse. Esse também é ativo. Também tem um pré. E eu acho que esse aqui... Eu não tenho certeza se ele é... Se o pré dele é 9.6. Ou ele é... Sem mordanca. Tenho quase certeza que ele é... Esse é o modelo CP, né? Que é o Celso Pistinga. Grande baixista. Já com a parte elétrica reforçada, né? Com a parte elétrica custom. Com a captação ativa também. E com o pré-amplificador também. O teu principal é o branco? O meu principal é o branco. Esse aqui também ele... É o principal de stand-by. Esse aqui ele está regulado para uma afinação diferente. Ele está regulado para dó. Ele está com encornamento de... De corda de cinco... De... De baixo de cinco cordas. Então é uma Si, uma Mi... Uma Lá... Uma Ré. Isso para tocar que música? Eu uso para tocar duas músicas. Seria o Bop. Deixa eu falar. Deixa eu falar a afinada também. No meio ou no baixo. Esse já é um modelo mais normal. Ele é ativo e tudo, mas ele não tem o pré desse daqui. Que esse aqui é o... É o pré-top. Esse... Esse baixo... Tanto esse... Tanto o vermelho quanto o branco. A parte elétrica vale mais do que o... Do que os instrumentos. Porque é... São... Capitadores e... E os pré são... Tipo o melhor que tem no mercado. Beleza? Que mais? Vamos ver meus pedais. Vamos lá. Este daqui... Esse é o pulo do gato de todo baixista. É o Sunzamp. Ele na verdade é um pedal de DI. Você vê que sai um sinal limpo. Aqui ó. Balanceado. Que é o... Que é o som... Que vai sair para o side... Para o... Para o meu monitor e tudo. É o som já timbrado. Esse pedal fica ligado direto. É o som limpo do baixo. Já é o... O som do Sunzamp. Em alguns momentos incidentais. Eu uso... Efeitos. Tipo... Você toca mais o que ele limpo então. É. O som limpo ele já vem com o drivezinho. Já tirei o timbre que já tem um... E é o... É o... É o som do Sunzamp. Esse é o meu som. É o som que vai... Para todos os... Para todas as vias. Para todas as vias. É esse som basicamente. Né, ô. Você sente que ele tem um... Um drivezinho gostoso. Nada demais. É... Basicamente é o meu som limpo. Esse é o som limpo. Aí vamos dizer. Eu vou tocar uma música que ela... Começa com o baixo e... E ela... Eu... Eu uso um chorus, por exemplo. Seria... Esporrindo a manivela. Então eu... Eu ligo o pedal de chorus. E aí sairia... Mais ou menos assim. Sentiu, ó. Sentiu um chorus de leve. Eu uso muito pouco. Eu uso em Beabá também. Certo? E eu uso uma distorção... Num determinado momento. Sem a distorção. Agora com a distorção. Só para pular na frente. Sabe? Aquela nota mais alta. Na verdade eu uso quase como um pedal de expressão. Esse é um... É um base overdrive da... Da Boss também. Esse pedalzinho. Eu debutei ele há uns... Quase 20 anos. Esse mesmo. É. Esse mesmo. Não é... Não é o modelo. Não. Esse. Ele. Esses todos. Caramba. Esse aqui me roubaram. Eu comprei recentemente na Green. Esse daqui veio pelo Ebay. Isso aqui é outro pulo do gado. Esse é um Big Muff. Tradicional. Clássico. É. Isso aí também é um... Eu uso ele para o... Deixa eu falar. Mas deixa eu falar. Uma outra afinação. Você sente que ele... O volume dele é mais ou menos no meio? Então dá para ouvir bem o som limpo. Mas também veio o rachado, né? Do fuzz. Isso eu só uso também em um determinado momento. Não fica o tempo todo. Eu acho que distorção ela é legal. Mas ela tem que saber dosar. Se você bota o tempo todo. Uma hora fica meio cansativo. Sacou? Então eu tenho o timbre que ele já vem em um certo drive, que é o meu timbre limpo. Ele fica aqui já direto. Ele fica aqui já direto. E num determinado momento que eu preciso pesar um pouco. Precisa de um tempero a mais. Eu tenho aqui os recursos. Como você chegou nesse set? Nessa configuração, Carlinhos? Ah, é interessante. Esse... O amarelinho, por exemplo, eu usei ele durante muito tempo ligado direto também. Ele é muito gostoso de fazer o timbre e ele tem a vantagem de ter o pedal de balanço. Porque o problema do baixo é que o efeito normalmente ele rouba o peso. E o som precisa ter o som limpo para o peso vir junto. E ele, como ele tem balanço, ele... Ao mesmo tempo que você ouve a distorção, você ouve o peso junto, ó. Você ouve a nota solta e a nota distorcida junto, ó. Esse pedal eu considero um grande pulo do gato. E o fuzz é mais interessante porque ele, pelo fato de eu usar ele só em Deixa Eu Falar, Deixa Eu Falar é uma música que ela tem uma ênfase no baixo. Então, normalmente, eu ficava às vezes brigando com as frequências da guitarra. Porque não sai som. Então, eu uso principalmente o sustain. Que aí ele fica bonitão e pula na frente. E é isso aí. Curtiu? Porra, do cara. É legal, cara. Show de bola.